A Taça Brasil de Futsal categoria Sub-20 foi aberta ontem em Belo Horizonte e o representante de Mato Grosso do Sul estreou com um empate de 2 a 2. O jogo foi diante do Operário de Minas Gerais. Valeu pelos esportes das duas equipes que lutaram muito pela vitória, mas o resultado foi um prêmio para as duas equipes e para os jogadores. O time suma do Censi volta à quadra às 6 da tarde de hoje diante da equipe do Projeto Manuel Tobias lá do Ceará. O ex-jogador Manuel Tobias de Futsal, correto? Há até pouco tempo atrás algumas modalidades esportivas eram tidas como de exclusividade para os homens. Mas o que se vê por todos os lados são as mulheres também entrando neste mundo. Judô, boxe, taekwondo, entre outras modalidades. Agora existem famílias inteiras entrando no Muay Thai. Veja a reportagem do nosso repórter lutador. Guarda alta, golpes rápidos, cara fechada. Características do Muay Thai, a arte das oito armas. Esporte violento? De nada. Com muita disciplina o Muay Thai acaba se transformando em um esporte que une gerações. A Nalu e o Pedro Henrique são prova disso. Uma prima minha que fazia Muay Thai me convidou pela minha profissão, trabalhar com alunos, fiquei um pouquinho estressada. Eu vim, gostei, ela parou, eu continuei. Meu filho começou, agora o meu marido está fazendo, a minha cunhada está fazendo, meu irmão já fez, teve que parar, mas vai voltar também, é muito bom. Comecei, minha mãe fazia, que nem explicou, né? Aí eu ficava lá mexendo nas coisas, fazendo minhas tarefas. Até que um dia o Michel me convidou e eu gostei. As irmãs Rosemary e Glaucia não se veem sem o Muay Thai. A arte marcial entrou na vida delas para sempre e garantem que a prática muda a vida de qualquer um. Antes eu fazia exercícios físicos esporadicamente. Hoje o Muay Thai é um hábito para mim, faço diariamente assim. Você perde muita caloria, você faz bastante movimento, né? É um esporte excelente, com certeza. E a cara fechada, é só para intimidar? O Muay Thai você tem que ter marra, você tem que... é luta marcial, não é uma dança, não é um... Um outro tipo de atividade, é uma luta. Então você tem que ter todo o perfil, toda a personagem. E... mas é claro, aqui todos são amigos, é extremamente gratificante estar aqui. É muito bom, muito bom, muito divertido. Famílias unidas pelo esporte. Para o mestre, o Muay Thai comprova que é capaz de passar disciplina, unir pessoas e, lógico, manter o corpo em forma. Aqui na realidade é uma família, você pode ver, tem irmã e irmã treinando junto, tem mãe, filha, pai, tem casais treinando junto também. Aqui o que acontece? Eles soltam toda aquela energia negativa deles aqui dentro do tatame, tira aquela fúria interna do coração lá, que tá frenando, e sai daqui levinho, solto para casa. Olha, o estádio do Morenão completou no último dia 7 de março 41 anos. Durante todo esse tempo, diversos gols já foram marcados, você sabe disso com certeza, né? Sendo que, poderia dizer, cada um mais bonito que o outro. Eu lembro, por exemplo, o gol do Valdir no Operário na final do Campeonato de 98, em que o time conquistou o título. Foi verdadeiro um golaço, um golaço realmente do Valdir. Tem também aquele gol do Tainha pelo comercial no ano retrasado, nós mostramos aqui na TV Campo Grande. Bom, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de gols para você. Mas, nesse final de semana, a diretoria do comercial resolveu homenagear o Meia Giancarlo, pelo gol, pelo bonito gol, pelo golaço que ele fez diante da equipe do Chapadão, com uma placa que será eternizada no estádio do Morenão. Veja aí. Na homenagem, toda a família do Meia Comercialino estava presente. A mãe, esposa e o presidente Carlos Alberto de Assis, descerraram a placa que ficará no pilar do Morenão. É a primeira vez que um atleta recebe homenagem como esta no estádio Pedro Pedrocian. A mãe ficou orgulhosa. Eu fico muito feliz, muito emocionada por essa homenagem que estão prestando a ele neste dia. E eu tenho certeza que ele merece tudo isso pelo esforço, pela luta que ele tem se dedicado muito para isso. Muita felicidade, com muita honra. Acho que isso só vem agradecer o futebol somatogrescense. E eu agradeço a diretoria do Comercial, em especial ao presidente Carlos Alberto, por ter homenageado. Eu fico muito feliz e honrado com essa homenagem que foi feita para mim. O gol é este. Giancarlo recebe o toque de Rodrigo Goiano. Ele observa o goleiro adiantado. E com uma cavadinha, tira do alcance. Um golaço. Depois, ainda foi comemorar com o filho, que estava de gandula atrás do gol. Parabéns ao Giancarlo, jogador que passou por diversos clubes e agora está defendendo a equipe do Comercial. Para encerrar, valendo a promoção desta semana com a parceria lá do site esportms.com.br. Você acessa o site e dá aí o seu palpite para a partida entre Sene e Mundo Novo, jogo das quartas e final do Campeonato Estadual. Entre os acertadores, faremos sorteio de uma bola oficial do Campeonato Estadual. Legal? Hoje eu fico por aqui. Amanhã nós voltamos com muito mais informações esportivas só para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho